O incêndio atingiu o centro cirúrgico do Hospital São Luís no Morumbi, zona sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 11 de janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há vítimas e o fogo já foi controlado. Segundo informações da corporação, o fogo começou em um equipamento eletrônico no segundo andar do prédio. Por causa da fumaça, parte dos pacientes precisou ser retirada. Quatro equipes realizaram trabalho de ventilação do local. Os trabalhos seguem na fase de rescaldo e os bombeiros trabalham para extinguir os últimos resquícios de chamas. Doze pacientes foram transferidos para outros hospitais. Em Norte, o Hospital São Luís confirmou que ocorreu uma pane em um equipamento eletrônico que acabou por gerar fumaça. Legenda Adriana Zanotto